A promotoria, a promotora de justiça Camila Fernandes está com a gente por Skype. Gente, peço perdão, tô caguejando que a letra tá tão grande ali no meu telepronto que eu tô vendo coisa. Oi, doutora, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso humilde programa para falar de um assunto que quer queira, quer não, tem uma repercussão nacional e internacional, porque é até, doutora, injustificável que um médico se comporte dessa forma. Sim, perfeitamente, injustificável. Uma mulher, quando vai a uma consulta ginecológica, a última coisa que ela espera é que ela seja abusada naquele local onde ela procurou tratamento para a sua saúde. Doutora, eu queria que a senhora explicasse, assim, em palavras simples para o nosso telespectador, porque a gente já tem mostrado o trabalho da Polícia Civil, né, que vai fazer o indiciamento, envia ali a denúncia, tudo para o judiciário. Qual é o papel, que eu acredito que seja fundamental, do Ministério Público em questão? O Ministério Público, após receber os autos do inquérito policial pela delegacia, pela delegada, o Ministério Público faz a denúncia e dá início ao processo criminal contra o investigado. É isso que nós fizemos na sexta-feira. Nós apresentamos a primeira denúncia contra ele e, com essa denúncia, é que dá início ao processamento criminal do médico. E não quer dizer também, doutora? Com essa denúncia que ele vai responder pelos crimes que ele praticou. Isso quer dizer também que outras denúncias poderão ser citadas por vocês? Claro, nós vamos ajuizar várias outras denúncias. Essa é apenas a primeira, que se refere a três vítimas. Nós temos ainda outros cinco inquéritos policiais para serem analisados e ajuizadas as respectivas denúncias. Eu vou pedir para agora, fecha essa câmera dois em mim, por gentileza. Doutora, a senhora continua comigo. Alexandre, eu preciso de você com uma notícia que acaba de chegar pela minha central de apurações, de que o médico continuará, deixa a doutora aparecendo na tela também, eu vou me aproximar um pouquinho mais dela aqui, de que o médico continuará atrás das grades, portanto, não responderá até este momento em liberdade. Para a senhora, enquanto autoridade pública, qual a importância dele se manter preso? É importantíssimo, né? Representa que o Poder Judiciário está com os olhos voltados para a sociedade e para as vítimas, principalmente, que é quem mais necessita de proteção nesse momento. Existe algum fortalecimento por parte do MMP, por exemplo, doutora, no caso de outras vítimas que ainda existam, para que elas criem coragem para denunciar? Como é que a gente pode mostrar que o negócio realmente está sólido, que agora sim é um processo que vai até o fim? Sim, está realmente sólido, porque a primeira denúncia já foi oferecida em Anápolis, acredito que dentre os próximos 15 dias serão oferecidas outras para os crimes de Anápolis. A denúncia dos crimes de Abadiânia também já foi oferecida, e nesse caso de Abadiânia é que o juiz já manteve ele preso, continuando com a prisão preventiva decretada. Isso é muito importante para encorajar novas vítimas, aquelas que ainda não se sentiram à vontade, não se sentiram destemidas de procurar a justiça e narrar que foram crimes, né? Que foram vítimas de crimes. Quero dizer que o Ministério Público de Anápolis também está com as portas abertas para ouvir, para recepcionar essas vítimas que ainda têm interesse em delatar esse caso. Obrigada, minha flor. Obrigada pela sua participação. Tão jovem, tão inteligente e tão promissora e ajudando mulheres aqui no Estado. Obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, meu amor.